Música Oi gente do canal do Mike Bom, a gente tá aqui finalmente pra fazer esse teste Tão esperado pra esse musical Oi meus amores Gente, eu acabei de chegar aqui na audição Pro musical Angel E eu tenho uma novidade pra vocês Eu vou participar Gente, porque modéstia à parte Eu sou boa nisso também Ah, também? E você é boa em alguma outra coisa? Já não teria a mesma graça chegar em algum lugar E não encontrar esse projeto de blogueiro Nada bem sucedido Deixa eu te falar uma coisa Meu canal no Youtube tá com 70 mil inscritos E no Instagram eu tô com 961 mil seguidores Será que ele tem isso tudo mesmo? Você tá me atrapalhando De novo Você só me atrapalha toda vez Eu compro esses seguidores, eu acho que eu já ia contar no aplicativo Oi gente Oi Paula Oi, tudo bem? Tô voltando Olha só você Olha só você Olha só o meu quadro Você tá entrando, tá? Olha só o seu celular Paula, eu tenho tanta coisa pra te contar Oi, tudo bem? Tudo bom Amiga, eu tenho tanta coisa pra te contar Ô Ana Você já reparou como a Laura tá estranha? Não reparei O que tem ela? Bom, ela não está implicando com ninguém Não tá xingando Tá quieta na dela É É que depois que a Maria Eduarda viajou Ela ficou sozinha Falando nisso Rapidinho aqui Esse negócio aqui não tá casado não? Porque sinceramente já passou do horário Cadê esse homem que não aparece? Cadê? Não tem né? Não tem? É, parece que ele não chegou ainda não Nada profissional isso hein Calma galera Tô aqui, eu sou o Pietro Coreógrafo que vai ensinar vocês Jesus Christ Nossa, que gatinho Pena que é de outra classe social né É o seguinte galera Preparei duas coreografias super fáceis E eu vou ensaio vocês pro teste, beleza? Então, todos de pé Ai, meu forte não é dança não hein É né, lindinha Seu forte mesmo é pegar o namorado das amigas Como é que é garoto? Você tá achando que é que é? Olha só Sai da frente, eu mais quero olhar Olha só Gente, vai parar Ai é, cara, deixa eu ser otária cara Deixa eu ir lá Ela te traga e você continua defendendo ela Olha eu não quero saber desse assunto Tá Você não cansa de ser assim não? Assim como? Má, fofoqueira, intrigueira Galera, pelo amor de Deus Numa boa Será que a gente tem como continuar no ensaio? A coreografia? Vamos, pelo amor de Deus chega né Vambora Gente, babado forte Briga na audição pro musical Angel Tem duas candidatas se estapeando pelo papel Olha só, amor creia Isso daí é mentira hein, sua amor caráter Eu tô vendo Gente, o projetinho de youtuber querendo falar de caráter Engraçado, quem foi mesmo que roubou a sunga de um modelo no catálogo de fotos da Pipa? Quem foi você né, pois é Gente, eu vou fazer a chamada e vocês respondem, tá bom? Então, Ana Eu Beleza? Laura Eu Linda Eu Paula Eu Vitória Chega só um pouquinho pra cá, por favor Você chega pra frente Isso Chega pra frente Show Teca Beleza? Aqui Tá ótimo Lazy É minha prima Ela ainda não chegou, vou lá ver se eu encontro pra ela, tá? Tudo bem Tá Galera, eu vou posicionar vocês pra gente começar, tá? Então... Deixa eu ver aqui Teca, vai pro lugar da Linda, por favor Linda, você pode ficar no lugar da Vitória Eu acho que sem óculos é melhor, precisa Ah, princesa sem óculos E eu aqui Óculos E o meu não vai tirar, não Ah, mas ainda bem, porque se tirar você não enxergar nada Mas não vou ficar chateada, não É? Entendi já Como é que funcionam as coisas aqui Oi, tudo bem? Como assim tudo bem? Você não viu o que aconteceu, não? Você é cega? Ah, eu vi Ô, Cibi E olha só As pessoas antigamente é barato, não O que elas pensam que são? Pois é, né? Elas são ridículas Meninas, atenção Vou passar a coreografia e vocês me acompanham, tá? Tudo bem? Cinco, seis Ô, Linda Chinelo, eu acho que não pode fazer aula, tá? Tá, tá, calma Vou botar a minha foto Tudo bem Vou ligar o som, galera Oi, desculpinha Eu cheguei atrasada, eu posso entrar? Você que é, Neide Sim? Tudo bem, Zinho Pode entrar Soltar, hein, galera Vamos, Linda, vamos Posiciona Cinco, seis E cinco, seis, sete E um, dois, três e quatro E cinco, seis E cinco, seis, sete, oito E um, dois, três e cinco earth E um, dois, 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 três e seis E um, dois, três e seis E um, dois, dois, três e cinco Transcrição e Legendas por Quintena Coelho